Fala meu querido, fala minha querida, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo do canal Footflix e vamos falar sobre o manifesto da seleção brasileira. Você que deve ter acompanhado essa saga da seleção se recusar primeiro, de acordo com a imprensa, a jogar a Copa América, depois a queda do Rogério Caboclo e a seleção, enfim, decidir que vai jogar a Copa América, prometeram um manifesto. E o que diz esse manifesto que já saiu e eu tô com ele aqui agora? Antes de eu ler, você vai fazer o seguinte, vai se inscrever aqui no canal pra você apoiar o meu trabalho, além do que você vai sempre receber esses conteúdos em primeira mão se você ativar esse sininho que tá aqui embaixo. Então se inscreveu no canal, ativou o sininho pra ficar ligado em tudo? Então tá certo. Agora roda a vinheta, diretor, e vamos ver o manifesto. Bom, rapaziada, depois de vencer o Paraguai e se tornar líder das eliminatórias, que já é jogo que faz parte da Copa do Mundo, a seleção brasileira havia se comprometido, enfim, os jogadores a soltarem esse manifesto sobre a realização da Copa América no Brasil e eu vou ler pra vocês aqui agora esse manifesto e também vou colocar aqui na tela pra vocês acompanharem, beleza? O texto tá no perfil do Casemiro. Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para as mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor a nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas, por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional. Estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição. Acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem a revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a história da camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. O que fica bem claro aqui nesse manifesto da seleção é que, primeiro, já dizem que logo de começo são torcedores da seleção, têm paixão pela seleção e que, é claro, eles são contra a organização da Copa América, mas que vão sim participar do torneio. Outra coisa que diz assim é que é um grupo coeso, com diversas opiniões. Como a gente já imaginou, dentro da seleção há quem é a favor da disputa da Copa América no Brasil, há quem seja contra, há quem, enfim, acha que é melhor realizar lá no Chile, há quem pense que era melhor nem ter esse ano. Enfim, são 23 jogadores mais da comissão técnica, então é óbvio que eles pensam diferentes lá dentro. Mas todos os fatos recentes levam os jogadores a acreditar que o processo de organização foi inadequado. E é claro que foi. Há menos de 30 dias da data da competição, a Argentina desistiu, do nada o Brasil já decidiu o que ia sediar, sem conversar com os jogadores, sem passar essa informação, enfim, alinhar isso direito com os governadores. Foi tudo muito em cima da hora. Não foi uma organização bem feita. Isso é claro e a seleção tem razão também. É importante frisar que em nenhum momento os jogadores quiseram tornar essa discussão política, o que foi uma coisa muito discutida aqui fora, fora da seleção no caso. A gente falou sobre, muita gente falando o Petit, acusando o Petit de ser Petit, isso é uma baboseira sem fim. O outro dizendo, eles estão contra porque é do presidente Bolsonaro, outra baboseira sem fim. Enfim, não tem nada a ver com política. Se trata de futebol, mas é do interesse dos políticos se envolverem nesse assunto para ou derrubar a Copa América e dizer, olha, ganhamos, ou realizar a Copa América e também dizer, olha, ganhamos, uma baboseira sem fim. Porque se perder, a gente está todo mundo no meu país, vai perder todo mundo junto. Os jogadores nem daqui são, eles estão lá de fora. Eles, meu amigo, vão meter o pé e nem vão estar por aqui mais. Por fim, lembramos que somos trabalhadores profissionais do futebol e temos uma missão a cumprir com a camisa verde e amarela. Isso é verdade. É bom lembrar que o futebol é o trabalho dos jogadores. Então, quem está muito insatisfeito falando, olha, esses jogadores não deviam fazer a Copa América aqui, não deviam participar, vamos lembrar que esse é o trabalho deles. Por hoje, gente, eu vou encerrando por aqui, vou querer ouvir a sua opinião. Então, por favor, deixa nos comentários aqui o que você achou desse manifesto dos jogadores, se foi água de salsicha, se não serviu para nada, se vocês querem ver se eles vão ganhar, se vão entrar em campo com vontade mesmo. Então é isso aí, eu quero saber a sua opinião. Deixa ela aqui, que é muito importante para mim. Não esquece do like no vídeo. Tamo junto demais, valeu e até a próxima. Tchau.